O Hélio Soares perguntou aqui pro Igor, o Carlos Alberto disse no podcast dele que pretende testar o Igor de novo na praça. O que ele acha que não funcionou na primeira vez, Igor? Ih, climão, hein? É que eles fazem testes radioativos, eu não entendo aquele monte de urânio na minha boca. E você tá no ratinho toda semana, né? O ratinho é a sua cara, né? Daqui a pouco... Inclusive eu vou embora, porque eu tenho que ir lá, meu. Caralho, não vai ter programa no ratinho. Eu vou sair daqui a pouco. Ele vai assistir o processo. É, é verdade, tem o ratinho, mas assistiu o processo, viu, gente? Porque tá mais legal. Eu tô toda segunda-feira lá no ratinho, no 10 ou 1000. É eu, o Despertinini, o Sérgio Malandro. É um show de alegria. Você tá em casa, né? Você tá em casa. Semana passada entrevistamos o Popó, já entrevistamos o Ronivon. Só eu tô no meu mundo. O Whindersson ficou muito bichado depois da luta lá com o Popó. Você tava com ele. Eu vi que tem um vídeo rolando que vocês fizeram o show junto. É. Diz que ele chorou que nem criança, né? Então até foi chamando Popó e Neném. É isso aí, é isso aí. Calma aí, eu quero botar, ô Igor, eu não sei se você já assistiu, os erros de gravação daquele episódio que você participou, o terceiro. Tem uns erros desse episódio. Ô diretor, eu tô enrolando pra dar tempo do diretor achar. Porque se eu falar da play, ele vai demorar umas três horas. Tá vendo? Já botou coisa errada na tela. Calma aí. Aí, solta os erros. Take três. Quero saber se existe a possibilidade de acordo entre as partes. Olha, cala a boca. Cala a boca mesmo. Desculpa, doutora Marcia. Olha, tem mim. Bom dia. Eu acho que você é queixudo, esquisita, e você é piniquito australiano. Você é queixudo, você é esquisita, você é piniquito. Tem um reflexo pra fazer daqui a pouco, então eu quero já começar perguntando, existe a possibilidade de fazer um acordo entre as partes? E tem outra coisa, eu tenho a testemunha, não lê isso não. Não lê isso não. Lê a testemunha, testemunha a Kelly, não tiver aí. Me enra a testemunha, testemunha a Kelly. Não lê isso não. A Turra. Ator. Que legal, né, Di? Ficou muito legal. Obrigado por me chamar pra fazer isso aí. Muito legal. Obrigado você, Igor. Você é a grande estrela do processo, é o Igor Guimarães. É sempre muito bom quando você aparece. O primeiro episódio da série, você apareceu no primeiro que teve. O piloto, você apareceu e saiu aqueles... Pô, tem um monte de camiseta que a galera tinha que estar andando na rua. Traz, a gente faz bola. Me Chama de Jeba. É verdade. Me Chama de Jeba. Até hoje, me paro na rua pra falar das frases, pra falar dos momentos. Muito legal. A percussão que deu, né? Foi muito bacana. Muito legal. O LOL também, né? Foi bom, né? Não sei se você pode contar algumas piadas. O Ventura que tava contando, outro dia a gente tava fazendo show junto, que teve muita coisa que cortaram, né? Aquele programa lá que você bombou lá também, arrebentou. É o LOL que chama, né? LOL, não é isso? O LOL e vai ter segunda temporada já em breve, vai sair segunda temporada na Amazon Prime. Aí já vai ser bom, aí é ganância. Aí não vai ser boa igual a primeira. A primeira deu certo, a segunda vai ser um tiro no pé de todo mundo que vai participar agora, a carreira vai ser destruída. Acabou, né? A carreira acabou. Teve alguma coisa. Ah, teve um monte de coisa. Eu falei várias vezes pra ele assim, ó, o... Olha lá, ó. Ó o Atila Chinhevina ali. Falei várias vezes. Repetidamente. Várias piadas internas eu fiz com ele. Eu entrei dentro do Nabote uma hora e tava cheio de frango, né? Eu entrei dentro dele e falei, ó, aqui tem um código kawaii. Raspei e ganhei. Cortaram também. Mas lá tem tipo um brief, tipo, não pode falar a marca, essas coisas, palavrão. Ó, eles querem pra não falar muito, mas se rolar, pode falar. Não tem problema, não. Porque senão pega a dinâmica de ser reality, né? Ah, tem que falar qualquer coisa é dita. Qualquer coisa ou outra passa, é. Qualquer coisa é dita. Eles fizeram isso. Ficou muito legal, né? O programinha é bacana. Boa! Ô, Murilo, vamos pras perguntas. Mais perguntas aqui. Cadê, cadê, cadê? O Adeandros perguntando pro Igor se essa temporada foi mais difícil de fazer que a primeira. O Igor travou, gente. Eu acho que o Igor tá meio... Não travei, não! Você tá achando que eu peguei? Caralho, você não viu? Acerto. O desespero, o diretor, até caiu aqui da escada, que a sala da direção fica aqui em cima, ele veio correndo. Quase morre. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? É, se essa temporada foi mais difícil de fazer que a primeira. Foi, porque foi dois dias, né? O quê? Do dia? Foi, dois dias. Dois dias de gravação. Uma curiosidade minha, eu não gosto de fazer filmagens. Porque eu não gosto de diária. Demora muito. Nossa! Fica 12 horas, você fala boa noite. E vai... Nossa! Acaba o meu dia. Meu tino sai do eixo. Eu só gostava de fazer o fã. Que era legal. Nós ali brincavamos, era alegria, e palhaçada, e criação, muita criação, né? Pra todo lado. E aí agora esse negócio de você senta e espera 15 horas, peruca. Aí vai suando aqui. É uma merda. Um...